É o que eu tava pensando. A chave. A chave da ananha da Gwen. A Gwen tem uma ananha. Sabia disso? Sabia, Gwen? Sabia, Gwen. Sabia, Gwen. E eu nunca consegui ir lá. Mas a Gwen, quanto é a Gwen? Sete. A Gwen não vai vir aqui a Gwen. A Gwen tá vendo a Gwen tá vendo a gente. Aqui, ó. Tô escutando. Ela tá vendo a Gwen. Ela é louquinha. A cor é toda vermelha. O oi dela é boa. O oi dela é uma boa. Ela não mata a gente. Não? Se ela tiver cor vermelha, não. 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 Ei, Gwen! Eu vou sair daqui a Gwen. A Gwen não me mata com o olho vermelho. E ela não me deixa sair daqui pra escapar. Eu vou sair daqui. Mas não... Ou melhor. Deixa enganar. E aí... Não tá vendo a Gwen. Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou saber se quando eu diga nada Eu vou ligar aqui